Para o nosso público Kids, contamos com uma infraestrutura bem lúdica para que ele vive esse momento da odontologia de uma forma bem lúdica e com experiência inovadora, com experiência nova, onde ir para o dentista não é medo, não é dor. O nosso cliente Kids deve vir para o dentista e aqui ser atendido de uma maneira divertida. Então, para isso, contamos com brindes, brinquedos, para que ele vive essa odontologia de uma maneira bem divertida. E através disso, contamos com um programa de prevenção CARI Zero, onde nosso foco é realmente a prevenção, tratamentos não invasivos na criança, para que realmente ela vindo mensalmente, fazendo parte de um programa desse de prevenção, ela nunca passe de fato por uma dor de dente ou algum problema realmente bucal. E dessa maneira, conseguimos nosso principal objetivo, que é a criança viver uma infância feliz e saudável, livre de dor, dental santequiles, criança feliz e saudável.